Bom dia, bom dia pessoal, bora trabalhar um pouquinho, quarta-feira dia 13 de novembro de 2024, já estamos em clima natalino, vamos trabalhar um pouquinho. Vamos adentrar aqui no estúdio, vamos adentrar aqui no estúdio, vamos ligar a luz 1 e a luz 2. Pessoal, o que eu tenho para apresentar para vocês hoje é a parafusadeirinha do AliExpress de R$180,00, já tem gente dizendo que hoje está custando menos de R$150,00. Então o link que eu vou deixar para vocês é um bem confiável, no meu está custando algo R$180,00, vou passar mais detalhes. Olha a semelhança com a nossa Aika, vamos lá, inclusive tem uma bateria carregando que é a da Lio, também chegou novidade aí, essa super maleta chegou do nosso amigo Victor Mexias lá do grupo, vou mostrar para vocês, mas lembrando que isso aqui é assunto de outro vídeo. Pessoal, olha essas brocas lindas e maravilhosas, lembrando que eu tinha várias dessas que eu perdi na enchente, mas aqui é assunto para outro vídeo. Pessoal, por gentileza, brincadeiras à parte, engaja comigo aí, é muito importante, faz toda a diferença, se inscreve no canal, deixa um like, um comentário, se puder compartilha o vídeo com os amigos, é isso. Feito? Bora para o review, vem comigo. Então ferramenteiros, o produtinho bem varonil que vamos conhecer hoje, talvez seja a ferramenta mais pedida por vocês aqui no canal esse ano, que é essa vermelhinha aqui, a parafusadeira da Sumaway, é um nome bem chatinho de falar. Pessoal, por que essa parafusadeira está fazendo tanto sucesso assim? Inclusive outros canais de YouTube já fizeram vídeo dela e provaram que a maquininha tem o seu valor, mas o que chama a atenção mesmo nela é a qualidade que entrega, porque aqui pessoal, realmente é disparado o melhor custo-benefício que tem por aí. Essa parafusadeira aqui está custando na versão completa, com carregador e bateria, R$180,00. E dependendo da promoção, tem gente que pagou até R$150,00, tá? É um produtinho com acabamento muito bom, com certeza a qualidade de média é para boa. Se vocês olharem aqui, é bem parecida com o nosso xodózinho da Aika, mas lembrando que parecido não é igual, a Aika é um projetinho mais premium, né? A gente vê que a borracha é de melhor qualidade, tem mais borrachas, etc, etc. Essa parte aqui da carcassa é metálica, aqui é plástico. Inclusive a Aika é levemente maior, mas é só para a gente ter um efeito de comparação, tá? Antes você já pergunta e já vou responder, tá? A bateria da Aika não serve nela, a Aika usa um padrão proprietário, tá? Só serve nela mesmo. Aqui está a bateria da Aika, aqui está o padrão de encaixe dela, mas aqui a gente tem a Liu, que também tem vídeo no canal, aqui está a bateria da Liu, a bateria da Liu cabe nela perfeitamente. E a bateria dela cabe na Liu. Outras marcas que vão ter bateria compatível com ela é a Jave N, ProStormer, o IDEP e algumas outras que eu não vou me lembrar. É tudo meio padrão, é só a Aika que tem padrão proprietário. Essa versão aqui que eu tenho é a mais econômica, além dela tem uma versão mais completa, que aí é mais ou menos do mesmo tamanho da Aika, é levemente maior do que ela, um pouquinho mais forte. Não me lembro se o mandril é o mesmo, se tem a capacidade um pouquinho maior, mas o torque também é maior e fura parede, tá? Vou deixar o link para compra, tanto dessa versão econômica, quanto da versão mais completa. Essa aqui opera nos dois modos, furadeira com e sem impacto. Desculpa, essa aqui opera nos dois modos, furadeira sem impacto e parafusadeira com 23 ajustes. É o modelo mais completo que tem furadeira com impacto, no caso para a parede. Duas velocidades mecânicas, bem bonita. Pessoal, muito pequenininha. Olha o acabamento da bicha. Olha o acabamento da bicha. Mas o que assusta é isso. Na versão completa, desculpa, o que assusta é isso, pois na versão mais barata já vem completa. Ela vem nessa caixinha de papelão original da marca, guia manual e um carregador bivolt automático com a saída de carga de 1A. É um carregadorzinho por plug, tá? A gente vai botar o carregador bem aqui, ó. Pessoal, como eu falei, R$180,00. Tem muita gente que está comprando, muita gente fazendo vídeo. Acho que não tem muito o que comentar. A ferramenta já está sendo testada por vários profissionais, mas também temos que deixar claro que ela é uma chinesinha, uma chinesinha, uma chinesinha bonita, com custo-benefício. Então, não dá para comparar qualidade, estrutura com grandes marcas. O que a gente está comparando aqui é que ela realmente é barata e assusta e a gente está aqui para apresentar esse tipo de produto. Inclusive, o vídeo de hoje não vai ser aquele vídeo completasso do canal. Vai ser um vídeo praticamente de primeiras impressões, que é para não perder o hype do produto. Se não, até eu conseguir fazer esse vídeo completo, muito tempo se passou, pode ser que não esteja tão barato assim. É isso. O torque dela discriminado lá no site é bem alto. Nem sei, parece que é 80 N, mas é lógico que não tem. O torque real dessa máquina aqui é mais ou menos 40, 45 N. Pelo que a gente viu com a Aika e os vídeos dela em outros canais, essa máquina aqui bate tranquilamente em 12V premium que tem aí. vai bater fácil em BOT 12V30, em Makita HP 332 e modelos BL mais de entrada como o Cresce e o Esco. Vai bater fácil. Está obviamente de uma categoria acima. 16V é maior do que 12V. Mas é só para a gente ter um pouquinho de parâmetro. Ela vem com esse super clipe lateral que é essa chapa metálica aqui. Segundo eles, é um aço de boa qualidade. Função dupla, tripla. Esse lado aqui é clipe lateral para pendurar a ferramenta e o cinturão. Aqui é um porta-bit. Essa parte vermelha aqui é emborrachada. E essa parte de trás aqui, segundo eles, é para a gente usar como martelo. Sendo bem sincero, acho que não é ideal usar como martelo. Mas se quiserem usar, fica à vontade. E querendo ou não, por esse preço extremamente baixo, R$180, ainda vem dois acessórios. Um porta-bit, desculpa, um bit duplo, ponta dupla, Phillips e fenda. e um soquetezinho de impacto 8 milímetros, que deve ser aquele padrãozinho para parafuso autobrocante. Então é isso, pessoal. Acho que não tem muito mais o que comentar. Parafusadeira muito boa, uma boa pegada. Duas velocidades mecânicas. Não podemos esquecer que ela já vem equipada com motor de última geração, brushless sem escovas de carvão. Ledzão aqui na frente. Pessoal, parafusadeirinha muito boa. Para quem que eu recomendo? Robista, faça você mesmo, pessoal da bricolagem, um profissional que é uma ferramenta como o backup. Enfim, sabendo dimensionar o uso, fazendo um uso leve, eventual, eu acho que vai ser só alegria, tá? É isso. Parafusadeirinha, que segundo a galera dos nossos grupos do canal no WhatsApp, está testada e aprovada. Já já eu entro com o segundo vídeo aí, dando mais detalhes, fazendo aquele vídeo padrão do canal, inclusive testando ela contra outras 16 volts ou 12 volts que a gente tenha no mercado. Mas, ao meu ver, dá para recomendar de olhos fechados, né? Novamente, fique sabendo que é uma chinesinha. Segundo o AliExpress, dentro do site, lá eles dão três meses de garantia, mas depois desses três meses de garantia, provavelmente, não tem muito o que fazer. Então, é isso. Vou deixar os links para compra na descrição, inclusive com outras sugestões de parafusadeira. Vocês fiquem à vontade para conferir os links. E lembrando que se vocês comprarem nos meus links, vocês me ajudam muito. E antes que eu me esqueça, a versão mais completa dela vai custar um pouquinho mais, tá? Daí sai de R$180 para R$290, R$300. Eu também comprei a versão completa e logo está chegando para mim. Feito, pessoal. Acho que não tem muito mais o que dizer. Agradece, fortalece, jamais esquece. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Bora engajar comigo aí. Comentem livremente o que acharam do produto, se tem alguma sugestão de vídeo aqui para o canal. É isso. aguardo vocês aí no campo de comentários. Tamo junto.